Olá, irmão João Victor, respondendo a sua pergunta, é uma coisa simbólica realmente e se faz exatamente como você disse, como uma demonstração de respeito, como uma demonstração de carinho, de gratidão, isso é a intenção, é uma coisa simbólica e não tem efeito assim prático, digamos, em termos de energia e etc, é um ato de respeito, uma oferenda por gratidão, como eu disse, e é aí que muita gente se dá mal, porque acha que retribuir o que eles fazem para agradar, para pedir alguma coisa, tem que dar bebida, tem que dar vela, como se eles fossem entidades, então é importante a sua pergunta para a gente diferenciar uma coisa da outra, então quando você serve uma bebida para um príncipe no altar, é uma coisa ritualística, mas no sentido de demonstração de respeito, de gratidão, de carinho, de consideração, nada mais que isso.